Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da Melnick, da operação de construção civil incorporadora e urbanizadora, ali por lotes, na região do Rio Grande do Sul, na região, na verdade, no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre e região metropolitana da cidade. A operação continua com o resultado, considera bem resiliente, a continuidade, o que a gente vê no resultado desse trimestre é a continuidade do esperado, o ciclo de investimento longo com a operação de menor porte faz com que os resultados sejam muito melhor avaliados quando a gente olha nove meses, doze meses por atrás e não propriamente o trimestre, trimestre. De qualquer forma, na tela, os lançamentos do ano, para quem quiser pausar, o andamento das vendas positivo, mais detalhamento de venda em cada um desses lançamentos, de detalhes, durante a teleconferência, a teleconferência está disponível na página do DRI, então, para quem quiser, de fato, detalhe empreendimento a empreendimento, lá eles dão bem a fundo, não vou entrar aqui porque eu não acho que é relevante ponto a ponto, o repasse dos preços acaba afetando um pouco o VSO, a venda sobre oferta, a velocidade de venda, eu vejo como positivo essa decisão de gestão, de manutenção de margem, ao invés de priorizar a velocidade de venda, não acho que eles estão aqui numa correria nem nada disso, então não vejo por que acelerar esse tipo de lado da operação. Levando em consideração apenas um acompanhamento aqui, não vejo racional para o derretimento no preço, obviamente, acho que parte ali é pânico, parte é justamente aquela ideia que estão colocando sobre o setor, que o setor está desandando, que o setor de construção civil está desacelerando, não acho que é bem por aí, acho que a evidência empírica mostra que não faz sentido, então ela tem aumentado a posição, a gente vai vê-la no final quando eu abro minha posição. Lançamentos, na tela aí agora falando de números, a gente vê um aumento year-on-year e quarter-on-quarter no trimestre, quando eu falo, então, versus o mesmo período do passado e versus o período anterior, mesmo assim eu volto a reforçar, mesmo sendo positivo, eu volto a reforçar que o ciclo longo de investimento versus o tamanho da operação faz com que a gente deva pensar 9 meses de 2021 ou 12 meses de 2021 versus 9 meses de 2020 ou 12 meses de 2020, e aí a gente vê 9 meses versus 9 meses um crescimento de 49%, que não deixa de ser bem positivo, mas não é tão gritante quanto quando a gente compara trimestre a trimestre. As vendas no trimestre com queima considerável de estoque novamente, os 9 meses de 2021 mais baixo ali que 9 meses de 2020, eu reforço o reflexo do repasse do custo, do aumento de custo, do inflacionamento da matéria-prima no preço, que acaba ali justamente focando mais na margem do que na velocidade de venda, e aí a gente vê justamente esse reflexo, o delta negativo aqui, segurando as vendas, e o delta positivo no operacional financeiro com lucro bem positivo e por aí vai. O provisionamento para destratos na tela, o provisionamento de implantes ali tendendo a zero nos próximos trimestres, eles devem chegar próximo de zero pelo que foi dito pela diretoria, daqui a dois trimestres, dois, três trimestres, e o provisionamento para de implantes estimado com base nas entregas futuras, as entregas nos próximos 12 meses são altas, então a gente tem ali um número pressionado, coloco aí só para informação mesmo, comentado todo trimestre, não é algo que preocupe. A gente continua com o acompanhamento do estoque, 70% do estoque ali em construção, da parte pronta, 175 milhões de reais em comerciais, e a gente já tinha comentado, a alocação acaba contando para a entrada no imóvel, para a compra, e começamos justamente como esperado, como a gente tinha comentado consistentemente, a ver conversões agora a partir do segundo semestre de 2021, os números ali de conversão dos contratos existentes, desses primeiros contratos em 50%, o que mostra ali que de fato tem uma viabilidade bem grande de ter uma venda considerável ali daqueles imóveis sem desconto, sem nada, pura e simplesmente por essa conversão de locação em venda. A receita líquida, passando aí para o do Delegance, continua melhorando, quando eu olho 9 meses de 2021 versus 9 meses de 2020, bem positivo, e as margens vêm consistentes, mesmo com o inflacionamento dos custos, a gente vê um repasse nos preços que foi comentado, e deve melhorar essa margem paulatinamente, justamente com aquela iniciativa comentada no IPO, que é o quê? A substituição de permuta por pagamento em cash, em dinheiro para terrenos ali que são mais positivos, justamente permitindo uma expansão maior das margens, a gente vê esse direcionamento da composição do Land Bank, que já atinge ali 22% composto com compras em cash, em dinheiro, trimestre passado era 17% disso, o que acaba refletindo justamente mais um trimestre de cash burn, de queima de caixa, que é parte da estratégia de ampliação de margens, e eu vejo como muito positivo, especialmente porque a empresa ainda se encontra com uma posição de caixa líquido de 510 milhões, então zero preocupado com relação à alavancagem ou falta de caixa, acho que essa é a ideia de ir melhorando essa operação, focando ali no médio e longo prazo, um movimento bem interessante, já casado com aquilo que a gente tinha comentado na análise do IPO, como um ponto relevante e positivo da operação. Informações aí do Land Bank de curto prazo, para dar mais cor, justamente porque eles podem dar ativação ali, que já tem aprovação, que está quase aprovado, que facilita repasse do preço, que facilita a venda, aí na tela, justamente para o pause. E por último, só para dar uma olhada ali no SG&A, os gastos com venda gerais administrativas, o DNA, o gerais administrativo um pouco pressionado, como proporção da receita operacional líquida, nada agressivo, mas algo a se observar, a gente vê uma estabilização do trimestre passado para cá, e as despesas comerciais casadas com a intensidade comercial, então bem alinhado, nada que de fato preocupe, a operação é menor, então de fato eles têm ali uma estrutura menos estável para esse tipo de coisa, eles alargam ela, ou reduzem ela, a operação comercial, à medida que tem mais ou menos lançamento. A minha posição está aqui do lado, as duas últimas posições foram os aumentos mais recentes, como vocês podem ver, então estou realmente pouco preocupado, e aumentando a posição à medida que sobra a caixa, e a operação dá espaço. Continuo tranquilo com o longo prazo do ativo, especialmente compreendendo que é uma operação menos conhecida, e de volume mais baixo, e aí eu estou falando do título, do ativo mesmo, da Melnick, Melk3, e o que acaba afetando o preço no curto prazo, não vejo racional para essa queda, mais do que isso, exige um pouco de compreensão de que isso daqui é uma operação de ciclo longo, o setor envolve ciclo longo, e a gente tem uma operação de menor porte, que acaba justamente causando aquela oscilação, aquela volatilidade mais agressiva, quando eu penso trimestre a trimestre. É uma forma de se expor ao setor, através do Rio Grande do Sul, a região ali metropolitana de Porto Alegre, que eu acho bem interessante, é fora daquele campo todo que a gente tem disponível, de sirela e por aí vai, a gestão é muito boa, e eles têm uma solidez consideravelmente muito positiva no econômico financeiro da empresa, então zero, zero preocupado. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau!